Puls! Eu tô te verstar fãn... E a díg, verstar fãn... Verstar fãn... Vem, irmã! Más, eu tô amigotando a fãn... Oi! Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Hoje em que tô achitosa aqui e se, Aztar eu felejto e não saiu nem para poder, Mas não dá para poder estar aqui então? Fús! Pusquíssimo Oeste! Puxó! 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 Não se depende de pouco. A video eu mando! e aí o o o o o o o o o Na, o dino... Mi volt? Cabe-Sex�ioso que acraste? Hát, most nem megy. De mas, vinham... Hát... Eis íg, és íg nártem meg... És íg vingesod a cida, listen, eis a... Ez a match. Huuuuus! Tchau, tchau! 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 Ok, que é que é? Que é? Que é? Deja, eu vou... Ele está em dar uma força. Opa! E aí, eu quero ver. . . . Annyã töröttem, annyã töröttem ki a kínê se, Hát befelejtettem, hogy nem szabad, lemed a pályáról. Hát megint megsérít az autó. Igen, a harmadik, minimum harmadik, jó. De legalább az első majdnem megvolt, hát ilyen ít... A Versa köcsösség a vélet, nem tudtam, ifé... Nem tudtam befejezni. Nyomarodjál meg, te, 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 te! Gyere, VersaPhead! Már álladalra engem okozott már folyatosan VersaPhead. Nem is egyszer, többször is. Videó van róla... Bizonyítékek, igen. Bizonyítékov is van arra, hogy VersaPhead engem már ártott. Sokszor is... Ópá! Jó, csak 0,7, és így beszakar az autó. Megint az Amerika! Megveszt ez is a ház. Ó, de viszont, hogyha megval a ház, akkor viszont kettőt kell, meg kettőve kell majd mennem, akkor a karrier. De azok át, hogy nem tudom megoldani a 19-esnek a letöltését. Szóval kell... Valamelyik más játékot kell kitalálni. Új, hogy effe, csak más ívad. Esetleg... Ú, egykéz, látjátok egykéz? Ú, nem jól ötted volt az egykéz. Ú, nem jól ötted volt az egykéz. Ú, nem úgy jól az lett az egykéz! De nincs? Nem hováltad egykézre vezetni, ajánlóan kicsúsztak! E aí? E aí? E aí? Eu sei que lhe. Você pode xuTV. Eu vou deixar isso aqui. Pelo mesmo, que não. Mas com a barriga. Mas temos aqui. For Sindia, é. Sim, agora a legítima é, né? Sim, aí é, é! É, porcidja, né? Nem eu csinál essa lenda, bota porra, Nãez, é, nem faltan bem. E aí a hora, é, bota porra, Befinqued, poli, Minuszen, Na, Ít que era, É dupla botas, van? Duplo botaszt látta velho? Verjá! Ah, duplo botaszt! Ja, não fico é quebra! Duplo botaszt! E não é Hamilton! Home é Hamilton! Duplo botaszt! Não é quebra! Não é quebra a fia a botasztal! Não, 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 não! Nem, én foggyőzni! Adja a helyet! Köszi! Köszönöm! Duplo botaszt látta! Aszi trépés! Ez az! Nice! Ez az! Az MS jöhet! És srácot jön az utolsó! O... D... D... E... E... ...Mas não não adiciono. ...Milas a... ... Já... ...Meg não. Vêga... 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 ... 38000! ... ...Má... Most... ... 4 kör marad... ... 4 k... ... 2... ...Van... ...is... ... 1... ... 1... ...1... ...1... Então eu melhoro, então eu vou passar 3.hê a hora, 2.2 estacionai e eu vou passar 3.hê Agora eu vou passar 3.hê E aí depois eu vou passar 2 говорил 3.hê É claro que estou atualmente no projeto e agora eu vou passar para você E assim eu vou passar mais Só que estou aí Ah claro que estou aí com 2.hê Pensa não vou passar para você Porque eu vou passar 0-2-0 mas eu vou me dar o que eu vou agora. Eu vou me dar um o que eu vou. Mas eu vou me dar um o que eu vou. E quando eu vou a bot, só esse o que eu vou para a pauta, mas eu vou para a pauta. Vágonha, ó isidem, te! Te! Csá! Hát, ugye 56 körös egyébként általában. Cáka ugye már 55-től, mert így é az az utolsó kör. Úgyhogy igazából 56 körös. Gyerik Hamilton, már mi van Hamilton, jövök ám. És persze ez double unlock lesz. Double unlock! Dubla, dub dubl! Na mi van Hamilton? Jó! Mi van? Csak bercihez híroségesek leszte? Hát, most nem megy. De már minnyált most? Hát, hát. És így, és így nyertem meg. És így végződött ez a, ez a meccs. Csak kérdés, hogy mennyi lesz az előn? Most megnézzük azt, hogy mennyi lesz az előn. Ebben a három kör, három kör múlva, mennyi lesz majd az előn? Mennyire fogok elhúzni? Hamilton előn? Ez majd kiderül a videó végén, hogyha nem akarjátok nézni ezt a részt. Már mondjuk, hogy a permielként muszáj már nézletek. De hogyha a videóként ma tiker, akkor, hogy, akkor csekkeljétek át valamelyek részre. A három részre. Szab. Elrondtottam a kanyar. Hát, egyre csak hálasz, az ki egyszer, négy, néha, négy százs. Mindjárt ötszázs. Gyerünk. Begetsz meg ezt, csepőt kanyar. Ó, kicsit csúszott. Ez is csúszik. De megvan tartva. Jó, lehet, hogy nem sok lesz, mint Japánnál. Mert te menti egy kicsit az útról, de hát. Nonsense. Mert megnyertem. Ennyi easy win. Még egy nap plusz napom volt. De már most befejezte ezt a házos karriert. Hászos special eventet. És úgy van, hogy csúszok ki. Csak sikerült végre kivinnem. Még egy special eventet. Egy cselencet. Igazából egy cselenc akartálni, mert kihívás. De ez is sikerült. Hász karrier is készen áll. És megint kicsúszom a rákba. Hát, össze. Jó, hát itt már ezt el lehet a híreskodni. Nem kell anyja nyomatnom. Utolsó költ. Hát, hát, hát. Aki ezzel a játékkal játssza, azt ajánlom, hogy próbálja ki. Amém. 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 Tem um multiplayer. Não é privado. Mas também tem um jogo. Mas também tem um jogo. E aí. E aí. 1000 metros. E aí. Ez közel volt az a izi. Ez nem. Ez. 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 Kicsit. Kicsit. Súroltam szerintem. Geri. Ez már nem. Felígde. És most persze. Lemegyek a mikro. Mi van vele? Mi van vele? Hoppá. Foots. 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 Mi van? Han нетet. És敢. Vktory. Yes. Pِcero. Gimbi, gimi. Jasper. Ese victoria, é isso a poca. É claro, não falha. Não quer feclete, eles estão lá. E esse o srácinho aqui. Mas. yeah stage 5 Hácz óh, it vann it vann sedev látρά a ház naBetyêVel dada a som continua schools the one yes, köszöno check step step e Tokyocloud a safety car Ecco. E um jogo de tecnologia. Merc墜. E isso chegaste. Mais. 100% Então é apenas 2 Kocsas Então eu vou ... ... E ... ... ... ... ... Ok ... ... De ... mas ainda mais que eu vou começar a vídeo mas ainda não é o vídeo porque ainda ainda está indo Champions Series eu vou estar aqui eu vou estar aqui eu vou estar aqui eu vou estar aqui agora eu vou estar aqui ok, eu vou estar aqui então aqui eu vou estar aqui e cá enfim enfim também é o não l16 é o o Então, 2 bilhões de juros E se você quer achar What the f*** Vem, gente Se você não sabe Se você não sabe Deixem-se, que você quer dizer Isso vai a felsoró A dê-nse-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e O que você quer dizer Então, você pode virar E a final aqui THE EFECAR SHOWDOWN Acid, aqui SHOWDOWN A TIA A MIRÁL Silverstone Outrodom Suzuka Amerika Abu Dhabi E esse é mesmo, então... E esse é mesmo mesmo, legal. Você pode achar que você está em você? Você pode achar que você está em você? E aí, bom. Então, você pode achar que você está em você. Mas, você está em você. 1, 2... É isso. É isso. A Champions Series Days is... ...10. Ou seja, eu não sei. Mas não sei, eu não sei. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Dupla 10. E aí, orikad foi E aí ele vai Aí ele vai e aí ele vai E aí ele vai E aí ele vai Ele vai E aí ele vai Eu vou fazer isso Então o que você quer ver O meu vídeo É que vamos A fintre A fintre Cara Então É que você vai A fintre Eu vou E aí Que vocês vão Que vocês vão Até que você vai De a safety guard megれた why Éter legar ください find vit extern foth solu Legal100 Slim essa este aqui esse essa e a os ela É nosso pessoal, vocês que querem como essa trecha Então vocêرت super ad Attendem sua fillsade Então eu darei mais na minha vida Ou seja, ela me l거ra Então eu irei Que através disso Ou seja E eu quiero que você tenha Com offensive um domba não é mas um 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 então a a savazást várom de de um a u mu for ž for Serão, não. No. Serão, estou! Obrigado.